Oi gente, chegamos no aeroporto, eu vou gravar esse vlog pra vocês, que a gente tá indo viajar pra Buenos Aires Quem tá indo? O quarteto, eu, a Nina, o Lu, a Tassi, o Fê e o Rodolfo Cadê o Rodolfo? Tá lá atrás E a gente tá indo pra Buenos Aires, a gente tá mais ou menos a duas horas juntos se arrumando pra ir pro aeroporto E já foi só pura comédia, então eu imagino o que vai rolar nessa viagem Então agora a gente vai fazer o check-in e depois que a gente entrar no free shop eu mostro detalhes pra vocês Gente, eu nunca levei nada pra vocês porque foi uma confusão fácil, teve que correr atrás de umas coisas de documento Depois o nosso voo atrasou duas horas e meia, a gente acabou dormindo lá no aeroporto Dormimos o voo inteiro, a gente tá com essa cara de acabado Olha, colocou o voo Eu não, tô com cara ótima, ó A gente tá com cara de acabado, mas a gente chegou, agora a gente tá esperando as malas e vamos dar uma passadinha no free shop Então esse é o nosso quarto, gente Temos três camas, o Lu ali A Nina aqui, minha caminha aqui E temos uma penteadeira vintage de anão ou de criança, porque é muito baixinho Temos o banheirinho Aqui Chuveirinho E o mais legal é lá fora do quarto É o mais legal lá fora hoje É porque é bem bonitinho Olha, temos uma sacadinha O quarto da Tassi é aquele da frente Então temos uma sacadinha, uma varanda Lá em cima tem mais quartos Vamos bater no quarto da Tassi Vamos mostrar o quarto da Tassi porque a gente acaba da bateria Olha o quarto deles, que bonitinho Já tá cheio E agora a gente se retocou Eu quero morar aqui Eu adoro esse lugar E agora a gente vai comer, almoçar, fazer alguma coisa Bom, saímos para comer, passear e a gente tá indo pra rua Florida Então Tem algumas coisinhas pra comprar Umas feirinhas, assim Aí mais pra frente é a Florida Que ali é aquela rua Peraí que a gente ainda tá na frente Aquela rua E lá a gente vai ver se a gente vai comer alguma coisa E a gente tá muito cansado, gente Mas com uma fome muito absurda E é super perto do hotel que a gente tava Finalmente a gente A gente foi correr A galera está agora conseguindo raciocinar porque A galera vai estar conseguindo raciocinar porque a gente não tava nem pensando mais Então a gente tá comendo aqui Finalmente Acabou o dia Eu não mostrei muita coisa porque a gente tá muito destruído hoje Foi uma correria Mas a gente deu uma voltinha lá naquela rua que eu mostrei pra vocês Acabamos não fazendo nada de mais Só conseguimos o chip do celular E agora estamos aqui no hotel Ah, só chegamos mostrando já E agora é só conversar, deitar e dormir Oi pessoal Bom, pra quem não sabe Estamos na Argentina, em Buenos Aires E hoje a gente vai fazer um passeio A gente tá indo aqui no zoológico O zoológico que dá pra você passar a mão nos animais Tudo mais Então estamos aqui no ônibus Tassi Oi E o Peio rodou o fone na frente Porque né, o quarteto vai atrás O resto Bom, estamos indo para o passeio Vou filmar pra vocês Se a gente tiver coragem de entrar na jaula Pra passar a mão nos animais Acho que a gente vai ter, né Com um certo pé atrás Eu quero elefante Eu quero elefante E aí eu mostro pra vocês Olá pessoal Então, voltando ao vlog que eu tive separado O vlog do zoológico Porque é especial O resto do vlog tá junto Então continuando Depois do zoológico A gente veio conhecer A catedral A catedral, não A basílica da Nossa Senhora de Lujan A Nossa Senhora de Lujan É brasileira É pernambucana Foi feita em Pernambuco A estátua Que na verdade era em homenagem A Nossa Senhora de... Era Nossa Senhora do quê? Não Nossa Senhora de... Ah Da Conceição E aí ela tava sendo trazida Antigamente pra cá E aí ela parou aqui em Lujan E acabou ficando por aqui E aí por isso ela começou A ser chamada de Nossa Senhora de Lujan E essa é a catedral Olha que lindo E essa é a catedral A catedral não A basílica E agora a gente vai fazer Umas fotinhos de look por aqui Tirar umas fotos da basílica E voltar para o hotel Já tiramos fotinhos de look E tudo mais Agora a gente tá no ônibus Vai todo mundo dormir Porque é mais uma hora Marindadeira já dormiu Mais uma hora Quarenta minutos por aí E aí lá a gente vai pro hotel Trocar de roupa E vamos passear mais pela cidade Bom, acabou o passeio O ônibus nos deixou aqui Na frente do hotel E aí a gente encontrou Esse barzinho aqui Bem bonitinho E a gente vai comer alguma coisinha E aí eu vou tomar um milkshake E o pessoal tá escolhendo ali O que eles vão comer Estamos tomando milkshake Olha, de morango Rodô Chocolate Da taça de chocolate O da Nina não chegou ainda O milkshake de todo mundo A Nina tá tomando de baunilha E eles tão comendo empanada Que é como se fosse uma espirra De carne Só que de formato diferente Cadê? E como nome diferente Ele tá pingando muito Principalmente E aí a gente tá agora do lado de dentro Do barzinho Que tá um pouquinho, tá? Deu uma esfriada Agora tá rolando uma mega balada Aqui no nosso quarto Que tá todo mundo O cofrinho da Nina ali aparecendo Não, não tá aparecendo E a gente tá se arrumando pra sair de novo Quer dizer, era pra tá se arrumando, né? Só eu tô me arrumando, né? Eu tô cantando A beleza O que que eu falei? Ontem também vocês deram risada Hoje vocês deram risada na mesa Eu não tô entendendo o que eu tô falando Que vocês tão na risada Eu tô vivendo E vocês tão na risada Ai, eu tô me vendo Agora o mundo de novo é tarde Segundo Segundo Enquanto você tá Você tá aqui Como que é? Enquanto você tá vivo Você tá morrendo Eu tô morrendo Que merda O que que a família tá falando? Deixa eu falar Deixa eu falar A gente tem que aproveitar Enquanto a gente tá vivo Porque a gente tá morrendo Que bom é que a gente falou É Clarice que está aqui A gente tem que aproveitar A gente tá morto Enquanto tá vivo Não falou outcomes Eu não falo isso Não, enquanto a gente tá morto A gente não tá Não É isso que aproveitar Enquanto a gente tá vivo Enquanto a gente tá vivo A gente tá morto Esse é um de eingendo A gente tá morto Não A gente da gainedemente A gente tá morto Você falou assim Dá pra mim Estou estranho. Pra ver como é que eu dormi ontem. Não, foi a culpa. Ele falando. Sabe a paz? Quando chegou, ficou falando, falando. Alguém tava fazendo ele falar. Aí falando do nada... Ele veio. Aí fala do nada... Do nada... Acabou. Falou. Parou. Ai, que medo. Mel, que paz é essa? Tipo quando você tá assistindo um vídeo no celular e acaba a bateria. Do nada. Aí ele tava de óculos e ele dormiu com a mãozinha. Tipo, ele não teve energia de tirar. Ele travou aqui, ó. É, acho que ele foi tirar e não... Ele dormiu. Eu apaguei, eu não lembro, hein, cara. Eu não lembro. Bom, já estamos arrumadinhos. A Nina tá editando o vlog de hoje do zoológico. Gente, eu sou muito... Rápida. Prestativa. E aí, Lu ali atrás, a Tassi tá no quarto dela terminando de se arrumar. E agora a gente vai sair pra tirar foto de look lá na Casa Rosada. E depois a gente vai pra uma festinha? É, lá no... Depois a gente vai pra uma festinha. Bom, então finalmente saímos as ruas e estamos indo para a Casa Rosada. A Casa Rosada é simplesmente uma casa que de dia não é rosa, ela é meio laranja assim. Mas de noite com as luzes ela fica rosa. E é um lugar na prefeitura? Não, a gente fica presidente. A casa que mora a presidente. Nossa, que casa linda pra gente. Olha a Casa Rosada. Ah, não. Achei que você tava falando. Olha a Casa Rosada. Parece que é a sala da Disney, só que não. E ali é a Casa Azul. Não, só que não também. E agora a gente vai tirar fotos de look na frente da Casa Rosada meio roxa, né? Pera, deixa eu parar pra vocês verem direito. E ali é faixa de protesto, galera. Vamos protestar aqui também. Tem protesto durante o dia, o Lu tava falando. Agora parece que não teve mais. Então estão só as faixas aí. E vamos fazer o look do dia aqui na frente. Pra aproveitar. A gente veio de noite porque é mais bonito de noite do que de dia. Que Então tá aqui no restaurante, o restaurante que a gente encontrou no meio do caminho que a gente vai comer. Eu vou ler o cardápio pra vocês. Vou ler o cardápio pra vocês. Olha pra cá também. Platos combinados. Papas fritas, leitura e tomate. Casadora. Fileto, champignon, jamón, verde e papas espanholas. Parmigas. Queso, vino blanco, arreio e fúria de papas. Al champignon. Fala o preço também. Tausa de glas de champignon de papas espanholas. Por apenas... 59... Pesos, pesos. Vamos ver que mais foi. Vamos ver. Lomo financiera. Chablis. Cebola, jamón, champignon. En venduras a la vapor. Lomo a la ciguila. Com salsa de glace, ciguela e papas a la crema. Já deu, já né? Todo mundo comendo, papando. As papas fritas. As papas espanholas. Os bonitinhos aqui. Papando. Papando. Amor ni novoi. As papas espanholas. Com salsa de glace, a glace, a glace. Com salsa básica. Com salsa de glace, Burger King. Com salsa de glace, a glace, a glace. Com salsa de glace, a glace, a glace. Bom dia, gente Mentira, não é dia Eu tô de óculos Só porque eu já tirei a maquiagem Eu tinha esquecido que eu não tinha gravado o final do vídeo Bom, depois que vocês viram a gente Dançando lá na baladinha do outro hotel A gente Foi muito legal porque tocou várias músicas Brasileiras, assim Ah, se eu te pego eu não pude filmar porque, né Música não pode ir pro YouTube Só mostrei essa parte que eu dancei com o Rô Foi engraçado E a gente dançou bastante por lá Depois voltamos para o hotel Cada um pro seu quarto, tá muito tarde A gente precisa acordar super cedo amanhã São 12h50 da manhã São 12h50 da manhã Aí eu já comecei a tirar a maquiagem Eu ia dormir, apagar a luz Aí eu falei, gente, eu não quero ver o final do vídeo Aí eu vim gravar o final do vídeo Então é isso, espero que tenham gostado do dia de hoje Tchau